E o tempo seco agrava os problemas de saúde que se intensificam nesta época do ano. As queimadas urbanas contribuem e muito para esse cenário. Imagens enviadas por um telespectador do Jornal da Clube mostram uma área em chamas no Portal do Alto, Zona Oeste de Ribeirão. Segundo moradores do bairro, a situação é antiga e frequentemente o terreno é incendiado por populares. A fuligem se espalha, atingindo principalmente os prédios residenciais que ficam no entorno. A área está na rua Olga Gulini de Almeida. A queimada sem licença do órgão ambiental é tida como incêndio criminoso e pode ser punida com multa e reclusão.